Frumiga 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 Urso 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 Gato 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 Cão 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 Vaca 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 Reposa 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 Rã 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 Cão 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 Rã 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 Frumiga 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 Urso Urso Gato 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 Rã 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 PORCO 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 CACHONRO 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 COELHO 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 Tigre 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Livro 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 Relógio 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 Mesa 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 Porta 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 Porco Porco Cachorro Cachorro Coelho Coelho Tigre Tigre Jardim zoológico Jardim zoológico Sala de aula Sala de aula Livro Livro Relógio Relógio Mesa Mesa Porta Porta Chão 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 Flor 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 Amiga 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 Lição 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 Gis 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 Dad Camino Ro Monta Corpo Mão 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 Dedo 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 Braço 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 Chão Chão Flor Flor Amiga Amiga Lição Lição Gis Gis Cadeira Cadeira Corpo Corpo Mão 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 Dedo Dedo Braço 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 Perna 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 Pe 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 Olho 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 Nariz 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 Oralha 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 Boca 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 Pescoço 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 Comida 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 Carne 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 Pão 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 Perna 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 Pé Pé Olho Olho Nariz 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 Oralha Oralha Boca 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 Pescoço 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 Comida 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 Carne 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 Pão 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 Doces 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 Frango 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 Ovo 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 Pais 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 Geleia 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 Beleia 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 Ereus Arroz 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 Açúcar 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 Água 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 Lites 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 Leite Doces Doces Frango Frango Ovo 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 Pais Pais Geleia Geleia Batata Batata Arroz Arroz Açúcar 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 Água 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 Leite Leite Abrir 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 Perto 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 Venha 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 Vai Vai, 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 veja, 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 veja. Vejo, 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 ver, 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 ver. Osso, 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 osso. Dizer, 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 dizer. Contar, 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 abrir. Abrir, perto, perto. Venha, 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 vai, vai, veja, veja. Vejo, 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 ver, ver. Ouço, 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 dizer, dizer. Contar, 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 sentar, 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 sentar. Inicio, 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 inicio. Ligas. 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 Socorro. 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 Conhecer. Faço. 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 Ferver. Assar. 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 Fritar. 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 Sentar. Sentar. Início. Início. Lugar. Lugar. Socorro. Socorro. Conhecer. Conhecer. Faço. Faço. Vados. Vados. Ferver. Ferver. Assar. Assar. Fritar. 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 Quer. 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 Ter. 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 Comprar. 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 Caminhar. 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 Corre. 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 Saltar. 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 Dança. 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 Toque. 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 Pugas. 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 Cantares. 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 Quer. Quer. Ter. Ter. Comprar. Comprar. Caminhar. Caminhar. Corre. Corre. Saltar. Saltar. Dança. 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 Toque. Toque. Pugas. Pugas. Cantares. Cantares. Nadar. 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 Cortar. 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 Desenhar. 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 Tocar. 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 GUSTAR 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 Obrigado 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 Conhecer 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 Lavar 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 Vestem 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 Nadar Nadar Cortar Cortar Desenhar Desenhar Tocar Tocar Choro Choro GUSTAR 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 Obrigado Obrigado Conhecer 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 Mosca Esperar Esperar Pate Morrer 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 Gravata 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 Viver 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 Depois de Depois de Depois de Novamente Pôr 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 Mosca Mosca Esperar 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 Novamente 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 Pôr 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 Baixa 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 Cedo 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 Fora 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 Cedo 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 Ones 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 A 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 Cedo Não cedo, agora, agora, fora, fora, muito, muito, quando, quando, onze, onze, a, a, em, em, feliz, feliz, legal, legal, frio, 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 quente, 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 quiloso, 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 Dóz 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 Grend 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 Pequeno 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 Sujo 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 Seco 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 Molhado 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 Velozes 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 Frio Frio Quente Quente Quiloroso Quiloroso Doce 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 Grande Grande Pequeno 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 Sujo 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 Seco 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 Molhado 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 Velozes 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 Lento 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 voa 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 mau 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 difícil 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 fácil 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 Alto 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 Baixo 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 Longo 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 Velho 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 Jovem 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 Lento 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 Boa Boa Mau Mal Difícil 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 Fácil Fácil Alto 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 Baixo Uma Baixo Baixo Longo 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 Velho Velho Jovem Jovem Pobre Popped 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 Rico 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 Cor 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 Verde 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 Vermelho vermelho amarelo preto azul 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 cofinho 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 ilfantz 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 popped popped rico 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 cor cor verde verde vermelho 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 amarelo amarelo azul preto 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 azul azul cofinho 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 ilfantz 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 bode 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 pato 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 serpente 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 PEITO, OMPRO, 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 PULGAR, 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 FIDO DO PE, FIDO DO PE, FIDO DO PE, DENTES, 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 Estômago, 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 JOELHO, 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 BODE, BODE, PATO, PATO, SERPENTE, SERPENTE, PEITO, 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 OMPRO, 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 PULGAR, PULGAR, VIDE DO PE, VIDE DO PE, VIDE DO PE, DENTES, DENTES, ESTÔMAGO, ESTÔMAGO, JOELHO, 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 DEVOLTA, 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 DEVOL Cotevelo Trabalhos 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 Enfermeira 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 Professor 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 Policial 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 Boomeveiro 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 Família 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 Pai 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 Mãe 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 De volta De volta Cotovelo Cotovelo Trabalho Trabalho Enfermeira Enfermeira Professor Professor Policial Policial Bombeiro Bombeiro Família 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 Pai Pai Mãe Mãe Pais 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 Avô Pais 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 Evô Filha Filha Filho 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 Tia 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 Tio 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 Sobrinho 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 Sobrinha 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 Bolsa 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 País País Avô 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 Filha 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 Filho 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 Tia 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 Bolsa Lápis 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 Régua 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 Apagador 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 Caderno 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 Tesouras 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 Cola 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 Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Café da manhã Almoço 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 Chantar 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 Cozinha 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 Lápis 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 Régua 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 Apagador Apagador Caderno Caderno Tesouras Tesouras Cola Cola Café da manhã Café da manhã Almoço Almoço Chantar Chantar Cozinha Cozinha Carne de porco 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 Pimenta 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 Vegetal 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 Darf Darf Garfo Faca 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 Placa 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 Oney Chapeau 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 Chuteiras 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 Carne de porco Carne de porco Pimenta Pimenta Vegetal Vegetal Garfo Garfo Faca Faca Placa Placa Gompas 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 Enfim Chapéu Chapéu Chuteiras Chuteiras Juquita 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 Calça 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 Saia 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Ftbol 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 Ftá Ftbol Estude 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 Chegar 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 Joqueta Joqueta Calça Calça Saia Saia Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Futebol Futebol Volleyball Volleyball Tênis Tênis Estude Estude Chegar 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 Terminar 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 Ponto 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 Ensinar 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 Aprender 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 Pergunte 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 Responda 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 Ler 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 Falar 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 Conversa 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 Escrever 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 Terminar Terminar Ponto Ponto Ensinar Ensinar Aprender Aprender Pergunte Pergunte Responda Responda Ler Ler Falar Falar Conversa Conversa Escrever Escrever Pensar 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 Compreendo 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 Elogio 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 Descansar 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 Experimentar 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 Usar 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 anel 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 cozinhar 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 costeleta 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 Preencher 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 Pensar Pensar Compreendo Compreendo Elogio Elogio Descansar Descansar Experimentar Experimentar Usar Usar Anel Anel Cozinhar Cozinhar Costeleta Costeleta Preencher Preencher Bambida Bambida Bebida 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 Comer 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 Precisar 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 Contagem 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 Pergar 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 Mudança 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 pegue pedir emprestado pedir emprestado vender bebida comer precisar contagem contagem pagar pegar mudança mudança dar dar pegue pegue pedir emprestado pedir emprestado vender vender apreciar 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 Pintura, 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 convite, 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 convite. Encontrar. 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 Puxares. 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 Empurrate. 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 Puxares. Leva. 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 Pausa. 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 Interruptor. 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 Virar. 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 Apreciar. Apreciar. Pintura. 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 Convite. Convite. Encontrar. Encontrar. Puxar. 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 Empurrar. 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 Leva. Leva. Pausa. Pausa. Interruptor. Interruptor. Virar. Virar. Segue. 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 Gritar. 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 Sentir. 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 Com licença. Com licença. Com licença Com licença Esperança 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 Preocupação 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 Amor 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 Ódio 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 Sorriso 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 Rir 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 Segue Segue Gritar 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 Sentir 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 Com licença Com licença Esperança 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 Preocupação Preocupação Amor 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 Ódium. Ódium. Sorriso. Sorriso. Rir. Rir. Dormir. 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 Sonho. 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 Verifica. 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 Escova. 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 Dirigir. 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 Visita. 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 Trabalhos. 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 Mate. 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 Senhorita, senhorita, senhorita Dormir, dormir Sonho, sonho Verifica Verifica Escova Escova Dirigir Dirigir Visita Visita Trabalhos Trabalhos Mate Mate Manter Manter Senhorita Senhorita Escolher 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 Colocar 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 Passar 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 Exposição 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 Conjunto 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 Transportar 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 Enviar 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 Mandares 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 Mandar Muder 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 Fique 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 Escolher Escolher Colocar Colocar Passar Passar Exposição Exposição Conjunto 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 Transportar Transportar Enviar 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 Mandar 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 Muder 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 Fique 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 Aguard 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 Outono Outono Golpe 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 Cres Cresceres Castanho 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 Cinzento 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 Rocha 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 Sentindo-me 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 Bravo 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 Triste 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 Aguarde 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 Outono Golpe Golpe Cresceres Cresceres Castanho Castanho Cinzento Cinzento Rocha Rocha Sentindo-me Sentindo-me Bravo Triste Triste Desculpa 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 Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Azidar 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 Salgava Salgava Solgavo Solgavo Amarbo 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 Sozinho 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 Lindo 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 Bonita 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 Desculpa Desculpa Clima Clima Ventoso Ventoso Nublado Nublado Azidar Azidar Salgado Salgado Amarbo Amarbo Sozinho 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 Lindo 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 Bonita Bonita Feio 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 Com Com Fome Cheio 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 Caro Caro Barato 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 Presente 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 Ótimo 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 RÁPIDO CERTO 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 Volta 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 Feio Feio Com fome Com fome Cheio Cheio Caro Caro Barato 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 Presente Presente Ótimo Ótimo RÁPIDO 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 CERTO CERTO Volta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Doente 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 Somente Seguro 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 Com Com Seguro Com Seguro Seguro Grosso, 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 fino, 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 fraco. Fraco, 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 fortz, fortz, fortz. Ambos, 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 ambos. Eu vou, eu vou, doente, doente. Somente, somente, seguro, seguro. Com sed, com sed, grosso, grosso, fino, fino, fraco. Fraco, fraco, forte, forte. Ambos, ambos. Ambos. Através. 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 Para trás Atrás 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 Talvez 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 Nunca 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 Bastante 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 Juntos 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 Antes 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 Sempre 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 Através 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 Por aí Por aí Para trás Para trás Para trás Para trás Atrás 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 Talvez 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 Nunca 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 Bastante Bastante Juntes Juntos Antes Antes Sempre Sempre